Fala aí, tudo tranquilo? Como o título do vídeo já disse, fui premiado, fui batizado, vomitaram no meu Versa. Já tinham me falado que existem dois tipos de motorista. Aquele que já vomitaram no carro e aquele que ainda vão vomitar. Você acaba não tendo muito o que fazer, não tem muito como escapar, é uma situação meio inesperada. Você não consegue, pela cara do passageiro, identificar, pelo destino, pela origem. É algo que infelizmente acontece. Fui pegar uma moça num bairro nobre, corrida no dinheiro. Tem gente que, ah, mas então por que era no dinheiro? Cara, era um bairro nobre, era um bom bairro. Não dava pra dizer. Ela não aparentava, mas dizia que estava grávida e estava indo pro hospital. Mas, aparentemente, ela estava bem. Peguei ela, fui levar pro hospital. Quando estava quase chegando, eu só vi ela virando pro lado e, ó, vomitando no chão do carro. Aí eu, assim, ah... E na hora é até uma situação meio engraçada, porque você acaba ficando meio sem saber o que fazer. Se você xinga, se você briga, se você ajuda, se você acorde. Enfim, é uma situação complicada, né? Primeira coisa que passa na cabeça, por quê? Que essa figura não me avisou que estava ruim pra levar um saco na mão, ou pra abrir uma janela, ou ela que pedisse pra parar e abrir a porta. Mas, enfim, não deu tempo. Ela só virou pro lado e vomitou no chão do carro. Pra quem sempre criticou, as minhas capinhas vermelhas aqui, ó, elas salvaram pelo menos os bancos. Foi só passar um pano rápido e os bancos estavam limpos. O estrago maior foi no carpê do carro, que eu tive que parar, caçar uma lavação, porque nessas horas, era noite, é difícil você achar uma lavação. Ainda bem que tem os grupos do WhatsApp pra ajudar, aí foi orientado pelo pessoal do WhatsApp. Qual é a lavação que eu ia conseguir fazer uma higienização e, principalmente, ia conseguir, ó, um recibo com carimbo e CNPJ. Se não tiver CNPJ no recibo ou na nota fiscal, os aplicativos não pagam. Você fica no prejuízo, fica chupando o dedo. Pra quem não sabia ou não sabe e agora fica sabendo, caso alguém vomite no seu carro, tanto o Uber quanto o 99 Pop, eles te fazem o ressarcimento, desde que você siga alguns passos. Primeiro, na hora, já bate a foto de tudo, bate a foto do incidente, registra tudo, pra você comprovar o que aconteceu. Na mesma hora, já reporta na ajuda do aplicativo, vai lá na viagem, abre a viagem e reporta no formulário o que aconteceu. Ó, tive problema, passageiro vomitou. Eles vão te orientar a mandar as fotos e, junto com as fotos, o recibo, a nota fiscal da lavação, comprovando que você executou o serviço e quanto que foi o prejuízo. Aqui pelo recibo, quem viu, foi R$ 150,00 o prejuízo. Tiveram que limpar aqui todo o carpete, tirar os tapetes fora. Eu perdi ali quase duas horas pra fazer toda a limpeza, higienização, tirar o cheiro. E, no fim, eu acabei nem voltando pro trabalho. Fui pra casa pra descansar, até pra garantir que eles iam me ressarcir depois, pois tem aquela questão de que se você volta a trabalhar depois, pode ser que o aplicativo entenda que você estava de má fé, que não foi bem aquilo que aconteceu, ou não era grande sujeira que precisava de uma higienização, e aí eles não te pagam. Então, o ideal é, aconteceu o incidente, leva pra lavar e para pra descansar, vai pra casa. Eu já tava quase no final da noite mesmo, então, ó, acabei encerrando por ali, e indo pra casa pra não ter problema. Agora, de manhã, já mandei a documentação pro 99, mandei o recibo, mandei as fotos, tudo ali pela ajuda, tem a opção ali de enviar um formulário. Você vai na ajuda e você envia as informações que eles pedem pra tá fazendo a avaliação e, posteriormente, o ressarcimento. Então, galera, é uma coisa que acontece, faz parte do nosso dia a dia de motorista. É bom que você tenha isso em mente. Não tem cara, não tem passageiro, não tem local, não tem nada. Quando é pra acontecer, vai acontecer. E é até curioso, que aí você vai na lavação, começa a conversar, e o cara fala, cara, todo dia, pelo menos um ou dois aparecem aqui, ou seja, é algo comum. Teve casos que vão além do vômito, ele disse, ó, teve uma menina que um dia ela veio, porque uma mulher deu a luz no carro dela, no Fiat Uno, uma semana depois ela voltou, porque vomitaram no carro dela. Essa aí foi duplamente premiada, melhor ir na igreja se benzer. Mas, então, pra vocês terem ideia, é que realmente algo que acontece é uma situação chata. Minha recomendação é o quê? Sangue frio. Fique tranquilo, fique calmo, tente conduzir a viagem até o final. Eu levei, a passageira já estava próximo do destino, eu levei ela até o final, não comentei nada quando a viagem acabou, cobrei o dinheiro pra garantir que ela fosse pagar, e aí depois alertei, ó, o aplicativo vai entrar em contato com você pra te informar sobre uma taxa de limpeza que vai ter lá. Quanto é que é? Dizem, olha, não sei ao certo, mas eles vão te informar, então só pra você estar ciente do que vai acontecer. Ah, mas eu tô grávida, eu tenho direito, eu quase queria esperar assim, moço, você não tem o direito de vomitar dentro do carro dos outros, de impedir uma pessoa de trabalhar. Eu até achei engraçado assim, pô, nem a preocupação com o próximo, em momento algum ela, ai, desculpa moço, nada, simplesmente ela vomitou, ficou na dela, eu levei ela pro destino, e ela ainda saiu achando ruim, porque ia ter que pagar depois, uma taxa de limpeza ou ia ser cobrada. Bom, se ela é 99, vai cobrar ou não dela, aí já não sei te dizer. E vamos torcer, vamos esperar que eles paguem, assim que eu tiver novidades com relação ao pagamento, se veio, se não veio, quanto é que foi o valor, se pagaram integral ou não, eu falo pra vocês. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.